Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial, finalmente, já não faço tutorial há que séculos e hoje vamos fazer este look que eu tenho aqui no meu rosto que foi um look que eu fiz há pouco tempo, há coisa de um mês, para ir a um casamento e quem me segue no Instagram deve ter visto este look houve muita gente a mandar mensagem a pedir para fazer este look e também houve muita gente a dizer que eu já não fazia um tutorial há algum tempo e portanto eu decidi juntar o útil ao agradável a fazer este look que eu usei para o casamento que é assim um look mais rosa, com glitter, com lábio assim rosa assim uma coisa mesmo chabam rosa, mas com purpurinas e eu achei, pronto, achei giro e houve muita gente desse lado a gostar no Instagram e então eu decidi fazer este tutorial aqui convosco mostrar-vos o que é que eu usei, o que é que fiz, tentei escolher optar, portanto, nos olhos eu deixei tudo como eu tinha feito no dia do casamento mas no rosto eu tentei optar por produtos, algumas alternativas muito semelhantes ao que eu tinha usado mas um bocadinho mais em conta e portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, vamos começar pela pele e eu vou começar por aplicar primer primer que eu vou usar é este da Benefit Your Professional e eu vou aplicar mesmo com as minhas mãos supostamente só nas zonas onde tenho os pós mais dilatados mas como isso aplica-se a quase todo o meu rosto, eu vou aplicar em todo o rosto depois do primer vou aplicar um bocadinho de base a base que eu vou utilizar é a Cover Girl Outday Outday, Outlast All Day Stay Fabulous eu vou aplicar com um pincel destes Petite Stippling, da Zoeva eu normalmente prefiro utilizar esponja mas como não me apreço a lavar a esponja eu vou utilizar este pincel e é um pincel que eu já não uso há algum tempo e eu gosto muito do aspecto que ele deixa a base na pele Como concealer vou aplicar o Instant Concealer da Clarins eu vou mesmo pôr com o meu dedo e de seguida vou fixar não só a parte de baixo dos olhos como vou fixar também o rosto todo e vou usar este Coty Air Spun mas não vou fazer baking, portanto vou só fixar Como bronzer vou utilizar o Butter Bronzer da Physicians Formula que é este aqui vou aplicar nas zonas do costume, onde eu costumo fazer bronzer portanto aqui um bocadinho ao pé da zona do cabelo aqui ao pé das maçãs do rosto um bocadinho no nariz e um bocadinho aqui nesta zona do maxilar como blush logo de seguida para acelerar aqui um bocadinho o processo vou usar o The Balm Fret Boy que é este rosinha assim eu queria um rosinha mas não queria um rosinha tipo rosazão tipo fuchsia como os olhos já são tão rosa eu queria um rosa mas um rosa mais apagado e depois com o meu iluminador queria também um iluminador mais pó rosado e então Wet n Wild, este aqui o Precious Petals que é super iluminador mas tem aquele aspecto rosado então liga tudo muito bem porque é tudo muito nos tons rosa portanto vou fazer isto de seguida vou fixar o meu rosto com o All Nighter e depois chego-me ao pé de vocês e fazemos os olhos e depois chego-me ao pé de vocês é assim eu só me acabei de perceber agora que eu estou com o peito e o pescoço todo manchado o auto branco ainda está a sair eu hoje foliei-me mas não saiu todo ainda vou ter que fazer um round 2 amanhã portanto por favor ignorem esta mancha que sobrou aqui não era suposto isto acontecer e eu não me apercebi até agora vamos só ignorar este momento manchado e vamos focar-nos numa colhagem e não nas minhas manchas de auto brancheador porque isto não está fixe pronto ok vou fazer as franceiras muito rapidamente que esqueci-me de dizer antes de me chegar à frente vou preencher com o NYX Time & Frame Tinted Brow Pomade que é assim uma coisinha mais em conta tentar aqui equilibrar um bocado as coisas não ser tudo muito caro nem muito barato tentar não ter um bocadinho dos dois e depois vou fixar com o Make Me Brow da Essence também é produto barato e depois sim vamos chegar mais à frente para fazermos os olhos então eu vou começar por aplicar primer eu vou aplicar o Millennium Shadow Primer primer baratinho e maravilhoso vou fixar um bocadinho com pó translúcido porque eu vou aplicar realmente uma sombra em creme e era bom nesse aspecto para estar um bocadinho mais espogajosa mas as primeiras sombras que eu vou aplicar não são em creme, vão ser em pó e portanto eu não quero que elas se colem e fiquem completamente sem espalhar portanto manchadas portanto vou começar por aplicar um bocadinho de pó para elas espalharem melhor porque pó sobre pó espalha melhor e só depois é que vou com a sombra em creme vou começar por aplicar uma mistura desta portanto eu vou usar só a palette do James Charles e vou utilizar também uma sombra de Stila estas Glitter & Glow mas pronto, no essencial assim as sombras da pálpebra vão ser todas James Charles eu vou fazer uma mistura desta aqui portanto não sei o nome desta mas vá por baixo do amarelo grande e vou misturar com estas duas portanto estas duas peço desculpa então um bocadinho acastanhada com primeiro recapitulando vá vou começar por misturar esta e esta mas muito pouco desta porque esta rosa é bem agressiva e vou aplicar na minha arcada e depois destas duas vou aplicar um bocadinho desta rosa mais clara na parte de cima portanto mesmo na arcada as primeiras duas e depois as bater desde a sombra da arcada até à sobrancelha a outra mais clarinha vocês vão perceber o que é que eu vou estar a fazer enquanto eu estiver a fazer mas pronto assim para vos dar mais ou menos uma guia do que é que eu estou a fazer vá é isso portanto aqui primeiro temos as duas iniciais estão a ver não fica tão acastanhada como a primeira nem fica tão rosa como a segunda fica assim a mistura perfeita que se percebe bem que é rosa mas que é um bocadinho mais apagada do que aquele rosa vibrante que está na palete que eu quero rosa mas também não quero uma cena tão agressiva assim portanto estas duas misturadas para mim é tipo o rosa perfeito de arcada é rosa ainda mas também tem um bocadinho de neutro que faz com que não fique tão assustador vá se bem que quando é um rosa assim bem agressivo também é giro mas pronto para este look eu não queria uma coisa tão agressiva portanto fiz a mistura e acho que a cor é perfeita agora venho com a rosinha mais clarinha venho esbater aqui a parte de cima para que ela se faça assim um género de transição e vá desde este rosa um bocadinho mais forte até este rosa mais suave até à sobrancelha não vou esbater mesmo até à sobrancelha vai ficar um bocadinho abaixo mas vai ficar mais smooth smooth podem ir com um pincel que esteja limpo e passarem um bocadinho por cima até posso fazer isso que é para vocês verem este pincel só tem tipo um bocadinho de pó translúcido e podem só passar assim e a coisa fica muito mais suave pronto ainda parece que está um bocado agressivo mas é porque eu não tenho nada na pálpebra antes de passar para a pálpebra vou pegar um pincel que seja assim mais de detalhe e acho que vou assim para este assim mais pequenino portanto pode ser também achatado mas mais pequenino e vou pegar aqui já não me recordo muito bem o que é que eu fiz quando fiz este look mas tenho uma ideia então eu tenho uma ideia que misturei acho que sim acho que foi isso misturei este aqui mais uma vez misturando com um mais apagadinho portanto este mais acastanhado com uns toques assim quentes com este mais burgundy misturei os dois e pus no canto externo é aquele look que eu gosto muito de usar que é cor na arcada cor mais escura no canto externo para dar uma certa profundidade ao olho e depois uma mais clara um brilhante no resto do olho é uma look vá uma coisa mais assinatura que eu gosto de fazer e que principalmente no meu olho vá que eu gosto de fazer porque acho que me fica bem no meu formato de olho portanto é mais ou menos isso que eu vou fazer o que é que eu vou fazer venho aqui ao canto externo com estas duas misturas de cores é normal cair um bocadinho aqui mas se já meteram pó com o meu pus depois é só varrerem e estão a ver não é tão castanho como a primeira sombra nem é tão burgundy como a segunda é aquela mistura perfeita claro que se tiverem este tipo de cores já prefeitos melhor né escusa-me estar a fazer mistura mas pronto eu fiz esta mistura se calhar se andasse à procura noutras paletes se calhar até encontrava estas cores exatas mas pronto quis fazer isto assim estão a ver dá uma certa profundidade e venho mais ou menos até meio do olho para um bocadinho antes portanto o meu meio se calhar é aqui para um bocadinho antes e vou fazer o mesmo do outro lado vou pegar outra vez no pincel com o rosinha mais claro e vou passar aqui para misturar os três rosados não que isto seja tudo rosa é aqui uma mistura de rosa com burgundy com castanho com tudo mas vou passar aqui na zona onde está o canto externo e a arcada para eles se misturarem todos não vou acrescentar mais nenhum produto vou só fazer isto para que todos se misturem assim mais suavemente agora há aqui uma parte que foi no dia em que eu fiz este look eu pus mais rosa então agora podem ir com um pincel mais de detalhe e pegarem só no rosa aquele rosa bem agressivo este aqui não peguem muito ok só um bocadinho ou então podem pegarem muito e tirar o excesso e passar aqui nesta zona só para puxar mais o rosa forte mas já estão outras cores por baixo portanto já não fica tão intenso assim é só para dar um um shabam lá e vai ficar bem mais rosa estão a ver puxa um bocadinho mais o rosa que está por baixo mas sem ficar só rosa sabem está a mistura por baixo põem este por cima e puxa um bocadinho mais mas não é em demasia vá parte final da parte de cima é ir esta zona toda que está em branco vou aplicar a Stila Magnificent Metals e eu vou aplicar o tom Kitten Karma que é tipo um rose gold de rose gold champanhe super reflectivo o truque com estas sombras é aplicar com o olho todo esticadinho tipo olharem para baixo e depois deixarem secar antes de fazerem o que é que seja porque se mexerem enquanto elas estão cremosas esqueçam é o fim da parada fica tudo manchado fica com buracos ela só espalha depois de fixar porque ela fixa tipo em acabamento de pó e só depois é que se consegue misturar o que é que seja porque ela agora está tão cremosa que vai só ficar manchada pronto vou pôr assim até mais ou menos meio aqui vou pôr menos quantidade porque depois vou misturar as duas se quiserem uma intensidade maior podem ir com a segunda camada vai ficar mais intenso eu até gosto assim mais suave mas até agora com isso mais intenso elas não precisam da segunda camada necessariamente porque elas têm tipo em mente-se pigmento e cobrem logo tudo mas vá só para ter mais quantidade de brilhantes se é que me entendem vou deixar sempre o meu olho assim olhar para baixo enquanto faço o outro e depois espero para aí uns 2 ou 3 minutos até elas se fixarem por completo porque mesmo a sensação nos olhos é tipo uma coisa molhada elas têm mesmo uma sensação fresquinha portanto só depois de secar é que eu venho aqui com o pincel e misturo misturo espalho melhor as junções agora que isto já secou venho só aqui com o pincel da arcada sem produto adicional venho só a ter aqui muito ao de leve a junção só suavemente para não ser tão tipo um risco ok só assim suave tem que se ter um bocado de cuidado porque para espalhar vai ter que se levantar algum glitter mas depois varremos todo o glitter que soltarmos no nosso rosto é só varrer isto também não tem que ficar perfeito pronto é só assim para ser tipo uma transição não ser tipo muito um risco de glitter e um risco de sombra tentarem tipo tirar um bocadinho de tanto tipo este risco e está bom é isto mais ou menos exatamente vou aplicar lápis nude na minha linha de água e vou aplicar muita máscara de pestanas em cima e vou deixar a parte de baixo para pôr a sombra de seguida ok por fim vou misturar outra vez aquelas duas cores do canto externo e vou pôr no meu canto externo também mas agora da linha inferior das pestanas e não vou até meio vou tipo até um bocadinho antes de meio muito perto das pestanas vou misturar um bocadinho do rosinha mais claro com aquele rosa bem agressivo vou fazer isto assim quase até ao início do olho quase 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 assim vou ficar bem rosa gosto imenso disto assim sei que é um bocado vibrante mas eu gosto depois com um pincel tipo lápis tipo assim vou pegar nessa sombra que parece o nylon da MAC que é esta segunda logo no início que é um esbranquiçado mega reflectivo um bocadinho amarelado mas muito 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 reflectivo super pigmentado e vou pôr aqui no canto interno para me dar alguma luminosidade um bocadinho só no arco tentar não pôr muito que esta sombra é mega mega pigmentada mas dá um ar que a sobrancelha está mais elevada completa aqui um bocadinho melhor o look pelo menos eu gosto de ver aqui um bocadinho muito sutil e depois se quiserem podem aplicar máscara de pestanas nas pestanas inferiores eu não sou a maior fã mas como fica giro com este look vou pôr um bocadinho e depois os lábios por fim para terminar vamos fazer os lábios e nos lábios eu primeiro comecei por aplicar este batom líquido matte da Estée Lauder que é o Pure Color Envy Liquid Matte e é o 202 Snapped Up que é este rosa bem fúchia e o primeiro achei que ia aplicar só este mas depois já estava com imensa pressa eu apliquei o primeiro em todo o lábio mas depois já estava com imensa pressa porque isto foi um look que eu utilizei para um casamento e já não tinha tempo de tirar a cor toda e voltar a por outra portanto o que é que eu fiz depois pus o Patisserie da MAC que é tipo um nude rosinha que eu já falei aqui a montes de vezes no canal eu já tenho um novo mas este já é o que já está no fim estão a ver vou com o pincel diretamente e depois depois de aplicar este rosa eu achei que era demasiado rosa e queria que fosse um bocadinho mais suave não tão agressivo e então com o pincel e com um bocadinho do Patisserie pus tipo no centro dos lábios e esbati com o rosa e fiz tipo um degradê do rosa bem agressivo até tipo uma cor mais suave e foi assim que ficou o lábio e pronto é este vídeo espero que tenham gostado peço desculpa o vídeo tem sido tão longo mas eu já não gravai um tutorial há imenso tempo e deixei-me levar um bocadinho lentidão falar convosco falar com a minha amiga que está aqui também e a coisa acabou por ser um bocadinho mais demorada mas espero que acima de tudo tenham gostado espero que tenha sido útil não se esqueçam de subscrever para ativar o canal e até ao próximo vídeo ai tu não me disseste que eu estou assim olha o meu peito assim como não é? oh my god se eu estou a me achar olha assim daqui não se vê não estou vendo daqui não se vê pelo menos oh oh oh